Ai, ai, hoje eu acordei cedinho, me arrumei, tomei o café da manhã, ah, eu tô cheio de energia! Vai ser um excelente dia na Escola Intergaláctica! Ai, droga! O que houve, Luna? Você tá bem? Por acaso eu tô com cara de quem tá bem? Não respondo! O que aconteceu? Vai, você foi atacada por um exército de porcomônios? Não, é que eu acordei atrasada hoje! Você? A rainha da pontualidade chegou atrasada? Ai, pois é, Rony, eu esqueci de ativar o despertador, aí acordei toda atrasada e não consegui me arrumar direito! E o cabelo, hein? Você por acaso escovou com um garfo ou um pombo fez um ninho aí em cima? Ei, eu confesso que foi uma batalha e ainda nem consegui arrumar minha camisa direito! E você nem sabe, eu quase quebrei minha perna tentando colocar as duas pernas na mesma perna da calça! É, Luna, parece que você tá tendo um dia de azar! Ei, por que você não gravou tudo isso? Imagina que legal, você ia poder colocar no YouTube o dia de azar da Luna! Ia ser um vídeo viral! Pois é, eu nem pensei nisso! Eu acho que a única coisa que eu consegui fazer direito foi correr pra escola! É, mas tá faltando um tênis no seu pé! Droga! É, Luna, mesmo no seu dia de azar você consegue fazer a gente rir! Isso é incrível! Bom dia, alunos! Bom dia, professora nefasta! Bom dia, Rony! Bom dia, Luna! Mais um dia na escola intergalática chamada! Rony? Presente, professora! Luna? Presente! Ótimo! Vamos ao que interessa! A lição de casa que eu pedi pra vocês trazerem hoje! Vocês fizeram, não é, Luna? É! É claro! Aqui está, professora nefasta! Bom, pelo menos você fez, né, Rony? Luna, você não fez a lição de casa, né? Não, Rony! Eu estava tão ocupada tentando me arrumar que eu esqueci completamente! Olha, mas pelo menos você tem uma desculpa original! Você pode falar pra professora nefasta que você estava batalhando contra suas roupas e seu cabelo! Que tal? Eu acho que a professora nefasta não vai achar tão engraçado quanto você! Você acha mesmo? Às vezes eu acho que a professora nefasta tem um senso de humor escondido! Eu acho que eu vou precisar muito mais do que senso de humor pra sair dessa! Luna, todos temos dias ruins, vai! Pelo menos o seu tá sendo bem engraçado! Obrigada, Rony! Atenção, mães e pais! O Gato Galáctico Space Show está chegando em sua cidade! Um espetáculo de muita música, diversão e criatividade! Garanta já o seu ingresso! Link na descrição! Ai, o sinal! Hora do intervalo! Trouxeram seus lanches? Claro, professora! Eu trouxe o meu em comemoração ao Dia das Bruxas! Sanduíche de abóbora! E daqui a pouco! Luna, o Dia das Bruxas é só em outubro! É, eu sei disso! Ah, meu lanchinho! Coisa boa! Pipoquinha, maçã e biscoitos! Ótimo! Eu consegui esquecer o meu lanche! Luna, bom, já que você esqueceu o lanche, você não quer comer o meu? Não, muito obrigada, Rony! Mas, Luna, você não precisa ser uma heroína, tá? É só uma maçã! Você pode comer! Eu sei disso, mas eu preciso lidar com as consequências das minhas ações! Ou melhor, da falta delas! Bom, se você mudar de ideia, eu tenho aqui alguns biscoitos, tá legal? Ai, tá legal! Luna, o que você tem dentro da lancheira, hein? O meu tênis! O meu tênis! Você tá tendo um dia daqueles! Ai, que sanduíche de abóbora delicioso! Faltou só um pouquinho de pimenta calabresa! Crianças, estão prontos para iniciarmos o trabalho em grupo? Com certeza, professora! Ótimo! Rony ficou responsável em trazer a cartolina! Trouxe? Com certeza, professora! Aqui está! Ah, de garoto mais organizado! Luna ficou responsável pelo lápis de cor! Pode colocar na minha mesa! Essa não! Eu só posso estar vivendo num pesadelo! Luna, você não trouxe os materiais, né? Não! Não se preocupe! Eu trouxe material extra! A gente pode compartilhar! É sério? Sim! Eu tô sempre desenhando! Então eu tenho os lápis de cor aqui! Ai, você é um salva-vidas, Rony! Bom! Muito obrigada! Pra que que servem os amigos, né? Vamos começar, crianças! Hoje o tema será organização! Ai, organização! Justo hoje que eu tô toda desorganizada! Relaxa, Luna! Vamos fazer juntos e a gente vai conseguir, tá legal? Tá legal, vai! Tempo desgotado! Só mais um pouquinho, professora! Estamos acabando já! Mais um minutinho! Aqui! Certo! E pronto! Ok! Estamos prontos, professora! Ótimo! Eu gostaria que vocês dois se levantassem e viessem apresentar esse trabalho! Vamos lá! É, Rony! O que foi? Será que eu posso apresentar o trabalho sozinha? Ah, claro, mas por quê? Você vai entender! Tá bom! Com licença, professora! Uhum! E aqui está o nosso trabalho sobre organização! Ai, que colorido e bonito! Muito obrigada! A arte é toda do Rony! Uhum! Ahn... Em primeiro lugar, temos despertar! Sim! É muito importante ativar o despertador! Isso significa colocar o despertador na noite anterior! Uhum! É, claro! É! Isso vai fazer com que a gente não chegue atrasado na aula! Uhum! Em segundo lugar, temos banho! É o essencial! Sim, é muito importante a gente sempre tomar banho pra ficar bem limpinho e cheiroso! Uhum! E não menos importante, vestir-se adequadamente! É! O cabelo também é bem importante! É, é bem importante! E também colocar a camisa certinha, com os botões certinhos e pode deixar que amanhã eu vou vir bem arrumadinha! Hum! Acho bom! É, continuando! Em quarto lugar, temos material! Uhum! Ou seja, trazer todos os materiais necessários para a aula! Principalmente quando a professora pede! É claro! Então é muito importante a gente sempre anotar o que precisa trazer pra aula! E em quinto lugar, ir para a escola! Uhum! Uhum! Luna, você prestou bem atenção em toda essa organização? Sim! Eu prestei muita atenção e a partir de hoje eu sou uma nova menina! Parabéns! E principalmente, aprenda a fazer esse cronograma em casa! Pode deixar! Eu vou anotar tudinho! Parabéns a você e ao Rony! E o trabalho ficou excelente! Obrigada, professora! Rony, vem até aqui para receber a sua nota! Ok! Luna e Rony! Legal! Muito bem, Luna! Conseguimos! Olha, Luna, parece que você estava tendo um dia daqueles, né? É, parece que estava tudo de pernas pro ar! É, mas você lidou muito bem com tudo! Sabe, você é muito mais resiliente do que pensa! É, eu acho que você está certo, Rony! E eu não teria conseguido fazer nada disso se não fosse por você! Muito obrigada! Pra que servem os amigos, né? Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre!